O Steven tá em 12º por enquanto, ó tá passando todo mundo o Steven Ah meu amigo, não deixe de passar no Brasfoot Amazing ou Amazon E link está na descrição, lá tem pet, tem skin, tem tudo pro seu Brasfoot pra ficar top demais Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e marque o sininho, é importante galera Marcar o sininho pra receber as notificações de novos vídeos, para que você não perca Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Alakim Eu sou o Alakim que tô falando, lógico, obviamente, não é minha tia que tá gravando pra mim E a gente vai trazer um novo jogo aqui pra vocês Eu não sou fanzaço de Fórmula 1, mas esse jogo aqui é um ótimo jogo de managing E é um jogo de simulação de Fórmula 1, tipo Brasfoot Pra quem não conhece, é parecido com o Brasfoot Não é tão extenso quanto o Brasfoot, mas é bem parecido Aqui a gente pode escolher a nossa equipe ou pode escolher uma e substituir, que é o que eu vou fazer A gente vai criar uma nova... Bem, a gente vai criar uma equipe, o nome da equipe vai ser a Volkswagen, né? A nova equipe que vai surgir aí na Fórmula 1 no ano de 2095 Isso vai acontecer, pode esperar, marca aí e escreve aí o que eu tô dizendo Enfim, como eu falei, eu não entendo nada na dica de nada de Fórmula 1 Eu mesmo atualizei essa DB que a gente chama do jogo, que é a data base E tá bem atualizada pro ano 2017 Os circuitos estão atualizados, os carros, os níveis dos pilotos estão atualizados Os pilotos já foram aposentados, que a gente já se aposentou Entraram novos pilotos também A gente vai começar com 40 mil, né? E pra quem quiser pro download é só comentar aí Que eu posso fazer, eu vou fazer, na verdade, um vídeo em breve Como instalar esse jogo, né? Já com o editor, já com a DB atualizada que eu fiz Tudo junto, de uma só vez Só baixar e extrair Vou ensinar em breve, facilmente pra vocês E pronto! Essas são as boas-vindas, né? Igual o Brasfoot Seja bem-vindo a Volkswagen BR Em nome da toda equipe Desejamos todo sucesso para a nossa escudeira Vamos começar O que é aconselhável fazer aqui nesse jogo? Essa primeira tela aqui, que é o carro Primeiro quadro aqui, vamos supor Aerodinâmica, caixa de câmbio Bem, isso são as características do meu carro Tem 87% de sistema elétrico, 78% Isso aqui que vai fazer com que o carro desempenhe melhor na corrida Que eu esteja entre os primeiros na corrida Isso vai influenciar na sorte Tem a sorte no jogo igual ao Brasfoot Mas também é mais a lógica mesmo do sistema do jogo E como eu editei essa DB Eu também editei as regras Deixei as regras iguais à F1 normal Mas também editei o fato da influência no jogo Eu coloquei pra influência ser de 60% do piloto O piloto é 60% da diferença E 40% do carro Então, isso porque o jogo foca muito no carro Quando eu joguei a primeira vez E eu preferi que o piloto focasse um pouco mais Então por isso que eu deixei 60% E a gente vai dar uma olhada aqui nas equipes Nos pilotos das equipes Pra vocês verem como é que tá Aqui a gente tem o Lewis Hamilton Que é um apelão aqui na Mercedes Walter e Bottas Eu não sei pronunciar esses nomes Porque também eu nem acompanho o F1 Kimi Raikkonen já ouviu falar Sebastian Vettel também Ferrari, né? Esteban Gutierrez A equipe aqui é composta por 3 pilotos Tem o primeiro piloto, o segundo piloto E o piloto de teste No jogo, o piloto de teste Ele é aquele cara que vai acelerar o melhoramento disso aqui Do carro, certo? E também o investimento da gente, né? Por exemplo, eu posso investir 90 mil E ter um piloto de teste muito ruim na minha equipe E aí, no caso, em vez de ser 60% Ele vai conseguir somente 55%, um exemplo Com investimento de 90 mil Aqui eu consegui 60% Porque o meu, ele consegue 60% Com investimento de 90 mil Então, isso é interessante também No jogo prestar atenção Existe também a questão dos patrocínios, né? Eu tô falando somente das partes importantes do jogo Que, às vezes, a gente concentra O problema desse jogo é que a gente concentra Em coisas fúteis aqui E acaba perdendo no jogo Tem três patrocinadores Vai vir em propostas E aí você tem que estar de olho No tanto de corridas Que vai demorar pra acabar o patrocínio Quanto menor e maior o valor, melhor Quanto menor o tempo pra acabar Que é pra acabar e entrar outro parceiro Pra eu ganhar mais dinheiro E maior o valor, melhor Certo? Então, eu costumo ficar com um patrocinador Que tem bastante tempo Que geralmente esses vêm com muito dinheiro Então, é bom aceitar também Pego um patrocinador com muito tempo De contrato E pego dois Com um tempo mediano, né? Treze corridas Quinze, por aí O tempo Aqui os circuitos São Vinte e um Igual o que eu vi no site Sobre o Fórmula 1 Fala que Esse ano vai ser Vinte e um Vinte e uma corridas Então, eu coloquei todos os países Todas as cidades Certo? É importante Cada corrida Por exemplo Aqui é a primeira Primeira GP, né? O Grande Prêmio da Austrália Então, a gente vem aqui Informações, tá? Muita gente não sabe Não faz isso Mas a gente vem aqui Informações E a gente olha O como vai ser essa pista Como tá aparecendo Na tela aí pra vocês Tá aparecendo aqui A Austrália, né? Cinquenta e sete voltas Isso aí Não é o que a gente quer olhar A gente quer olhar O perfil da corrida É um circuito equilibrado Retas e curvas Vem distribuído Ou seja É um circuito bem equilibrado Então, qual o tipo de pneu Que a gente tem que usar? A gente tem que usar Um pneu médio Que é um equilibrado Então, a gente nem pode Ir com um pneu leve Nem com um pneu duro, né? Pesado Então, vamos salvar aqui Volkswagen, né? Volkswagen Brasil Eu não sabia escrever Volkswagen Eu dei Ctrl C, Ctrl V mesmo A gente vai pra primeira corrida Vamos lá Ah, droga Eu esqueci de acelerar o tempo Mas eu vou mudar isso na próxima Ah não, já tá, já tá O tempo já tá acelerado Olha aí, Volkswagen Isso aqui é o treino, tá? Pra conseguir a classificatória Que eu sei que tem gente Às vezes que não entende Fórmula 1 que nem eu Eu não entendo nada Mas eu tive que pesquisar um pouco Pra poder jogar isso aqui E a gente vai ficar em últimos Lá embaixo mesmo Porque a equipe da gente Não tá tão boa assim E os nossos pilotos São muito fracos E o nosso piloto de teste Também é muito fraco Então, nem tenham esperanças não Ó, a gente teve o Will Stevens Ficou em décimo sexto E vamos pra corrida A corrida é bem simples É igual o Brassfoot Eu tô dizendo que o jogo É parecido com o Brassfoot 57 voltas Como eu tinha olhado o médio, né Pipstop automático É pra ir automaticamente Pro Pipstop Sem precisar de outra pausa Eu também não gosto muito De utilizar assim não Vamos pra corrida E deixa eu ver os pneus Que eu utilizá-los Vamos ver qual foi o tipo De pneu que o pessoal Utilizou aí Ó, a maioria foi médio Mas tem uns pneus duros Outros com macios No entanto não é tão confiável não Então antes que essa barrinha Verde acabe A gente tem que ir pro Pipstop Pra não dar problema no carro E a gente ficar fora da corrida Tem que prestar atenção Olha o Volkswagen BR, tá? Já vamos botar o Pipstop aqui A gente vai colocar Pneus médios de novo Tive em Fabio Lehmann E no Pipstop de novo Agora a gente vai colocar Os pneus leves Pra ver se a gente dá aquela Aquela arrancada Mas com o risco de Com o risco da gente Ficar de fora também Porque há o risco também Do carro bater Do carro dar problema na transmissão Alguma coisa desse gênero Vamos colocar pneus leves Eu falo leves Mas é macio aqui no jogo E agora vai até o final da corrida Né? Décimo quinto por enquanto Ó, tá subindo Décimo terceiro E fim da corrida Décimo terceiro o Steven Décimo quinto o Fabio Lehmann Quem ganhou o Sebastian Vettel O Leris Eventon Em segundo E Daniel Ricciardo Em terceiro Na italiana Pronto O jogo é basicamente isso Tá? Mas tem mais coisas aqui Pra mexer Lógico Tem a escolha do motor Outra coisa que eu fiz No jogo também Tem a questão de Fabricação própria Do motor Que eu acho muito errado Porque quando a gente Seleciona essa opção E vem jogar o jogo Com aquela equipe Que tem fabricação própria Ela não tem opção De escolher outro tipo De motor Sendo que Na vida real Eles podem escolher Outro motor De outra empresa Elas não são obrigadas A fazer um motor De pelo que eu sei Né? Me corrigir se eu tiver errado Porque Aqui as equipes Se eu fizer isso No jogo Eles ficam proibidos De ficar desabilitada A opção de eu dar de motor Então Eu não acho isso certo Eu acho Eu deixei os motores Originais Porém Não como fabricação própria Não precisa marcar Porque a gente já sabe Que eles fabricam o motor Porque é a mesma marca Mas eu deixei aberto Porque caso O cara queira mudar Se tiver indo a falência Pega um motor mais barato Vamos supor Que a Ferrari Começasse a falir Ela ia querer Comprar um motor barato Pra dar aquela equilibrada No financeiro E tal Então Eu me baseei por isso Mas É Fica a critério de vocês Vocês podem mexer No editor aí A gente tá com 77% de freios Vamos aumentar aqui O investimento Demorou um pouco Pra mim entender também Essas finanças Mas Deu pra entender um pouco 120 aqui Na aerodinâmica Eu vou diminuir Aqui 125 Agora a próxima corrida De Xangai E pelo que eu me lembro São 56 votos Também é equilibrada A pista Certo Então vamos dar uma olhada Terminamos aqui A classificação De treino O Steven 16º Como esperado O Flávio Leme É uma porcaria E vamos continuar Dando largada E vamos nessa Pelo menos A principal objetiva Aqui na primeira temporada É conseguir ficar Entre os 10 Na corrida Entre os 10 aqui 10º Sempre tiram 10º 9º 8º São as 3 posições Que são possíveis No momento Que eu tô ligado O resto É muito difícil Agora ficar em primeiro Porque eu Substituí uma equipe Fraca A equipe mais fraca Do jogo Porque tem nego Que substitui a equipe Mais forte Tipo Pega a Williams E cria uma equipe Em cima da Williams Aí vem com as Características da Williams Então fica mais fácil O Steven tá em 12º Por enquanto Ó Tá passando todo mundo O Steven E pit stop De novo E agora vai ficar Certinho 16 Pra cada um Que faltam 16 voltas Justamente Vai o Steven Vai passando Passou Olha aí Falta passar A McLaren Aqui que tá na frente Chata pra caramba Acabou Acabou Não passamos A McLaren Ficamos 13º Fábio Leme 16º O Stebocum Da Força Índia Quem ganhou Foi Larry Zanetton Eu já espero O Larry Zanetton Como campeão E a Mercedes Também como campeão De campeões De construtores E pra quem não Olha aí Bradesco Bradesco já vem Com 6 milhões 6.768 mil 6 milhões De reais Aqui é que nem O Brasfoot O dinheiro também Duração 13 corridas Ótimo Perfeito Não vai durar muito E vai abrir a janela Pra um novo patrocinador Quando chega o primeiro Eu já vi um segundo Terceiro Pronto Aí fica melhor Agora a gente tem 10 milhões Pra gente Vou explicar aqui Pra quem tá começando A jogar agora As receitas Isso aqui é o que você tá Arrecadando Despesas É o que você tem Pra pagar Certo A despesa Ele vai juntar Os investimentos O salário da equipe Certo E o motor Não o motor O motor não Coloca isso na sua cabeça Investimentos e salário da equipe A cada corrida Vai acumulando aqui Nas despesas Então quanto mais você investir Mais despesas você vai ter Certo Quanto mais O salário maior do piloto Mais despesas você vai ter Todo mês com aquele salário Absurdo De 500 mil Que é um salário Absurdo Você pra não falir Logo Você presta atenção No seu balanço Esse balanço Que eu tô Tá com 10 milhões Porque eu fiz o patrocínio Agora aumentou Meu balanço E meu caixa Certo O meu caixa Eu vou utilizar pra Comprar Vamos dizer assim Fazer um contrato Com um novo motor Durante uma temporada No caso eu tô com a Mercedes Aqui Como motor Que é o melhor motor Mais caro Inclusive Que é o que já veio De padrão Na equipe A equipe que tava Ela tem esse motor Da Mercedes Mas se eu quiser Que o próximo ano Posso contratar Uma Honda Com 78% De potência Um valor mais baixo Certo Fecha um contrato Com ela Mas Se você quiser Não falir O que você tem que ter cuidado É nos investimentos Que é o que fale Aqui em balanço É o dinheiro Que você tem Bota na sua cabeça Esse é o dinheiro Que eu tenho disponível Para investir no carro E para pagar o salário Dos pilotos Pronto É isso A finança funciona Dessa forma Eu demorei Não sei quantas temporadas Aqui pra poder entender Como é que funcionava Mas enfim É dessa forma que funciona E vamos até olhar Agora nossos investimentos Ó Estamos com 89% De sistema elétrico Ainda tá aumentando Pra caramba A gente vai aumentar Freios aqui Já que veio um patrocínio bom Vamos dar uma aumentada aqui Mas vamos aumentar aqui também Pronto Aqui vai ter um acréscimo Bem alto Na nossa despesa Mas Isso é por corrida Isso é por corrida Na próxima você pode chegar E mudar também Tranquilo A gente vai jogar Uma última corrida Que esse episódio Ficou muito grande Porque eu tô explicando O jogo pra vocês Tô explicando Que eu não entendo Nada de Fórmula 1 E tô explicando Como funciona Faltou mostrar uma coisa Aqui pra vocês Que eu vou mostrar também Mas antes a gente vai olhar É Essa corrida aí Do SAC Da GP de Bahrein Bahrein Não sei nem que país é esse Bahrein A gente vem aqui em informações E vamos olhar Perfil Circuito equilibrado Retas e curva Vem Pois é As primeiras corridas do GP Dessa temporada 2017 São médios Os pneus que a gente vai usar Na verdade A maioria É médio Mas depende também Da chuva Eu acredito Pelo que eu testei no jogo Eu não sei Na Fórmula 1 Como é Mas eu sei que na Fórmula 1 De verdade Tem um pneu de chuva Que é diferente Desse pneus leve Médio E pesado E duros Tem um pneu específico de chuva São pneus especiais Que eles utilizam lá Aqui não tem isso Tem só o leve O macio O médio E o duro Macio, leve e duro E o que é que eu faço aqui Quando é período de chuva Eu gosto de colocar o duro Porque eu percebi Que quando eu coloco O leve ou médio O risco de meu carro Colidir em chuva Em corrida com chuva É mais fácil Então eu coloco Os pneus duros mesmo Mas a gente vê isso depois Outra coisa que eu queria mostrar Aqui pra vocês É a classificação Vamos dar uma olhada Aqui na classificação Uma explicação também breve Sobre a classificação É que aqui são os pilotos Existem dois mundiais O mundial de pilotos E o mundial de construtores Que são as empresas Que fazem os carros A Volkswagen está em décimo Por enquanto Nossa mano Isso é muito ruim Sabe por quê? Porque a Force É uma ótima empresa De Fórmula 1 Ela geralmente fica em quinto Sexto Ou sétimo E ela está em décimo primeiro Então provavelmente Ela vai passar a gente A gente tem que subir logo Antes que a Force passe Todo mundo Mas aí os pilotos deles Estão muito ruins Estebocom E Sérgio Pérez Estão lá em último A gente está Na frente deles O Steven em décimo sexto Falando em colado Em décimo sétimo Está ótimo Vamos para a última corrida Senão o vídeo vai ficar muito longo Olha aí Treino com chuva Tem as características Do piloto também As habilidades E eu acho que Esses pilotos meus São ruins em chuva E no próximo episódio Também a gente vai Contratar os pilotos Para a próxima temporada Porque funciona dessa forma Tipo Os meus pilotos Eles não podem sair Durante a temporada Eles ficam até o final da temporada Não tem isso De eu vender o piloto Para outra equipe Que nem o Brazfoot Como vender o jogador Para outra equipe Não tem isso Você contratou o piloto Ele vai ficar até o final da temporada Até terminar o contrato dele Eu não sei se é assim De verdade na Fórmula 1 Acho que não Mas vamos lá O Steven em décimo nono Aí no treino Vamos para a última corrida E eu preciso Subir aí Nessa corrida Tem que Bliscar um décimo lugar Vamos colocar pneus médios No pitch automático Aqui Depois a gente muda para o leve Para ver O Steven está subindo O Steven é até bonzinho O Fábio Lennon Deu problema na direção Isso é ruim Deu problema na direção A gente já fica Na mão Vou cancelar aqui Por enquanto Vamos colocar pneus médios De novo Agora a gente vai colocar Uns pneus macios Para finalizar a corrida Mas a gente não passa ninguém Fica em décimo quarto Ficou na frente do Lance Stroll Da Williams Muita gente aqui Suspensão Sistema elétrico Deu muito problema Aí nessa corrida E chegou o novo patrocínio É a X X-Trata Da Suíça Uma empresa X-Trata Dezesseis corridas É ótimo Vamos pegar esse patrocínio E o nosso balanço aumenta Para a gente investir no carro No próximo episódio E vamos ver o que aqui diz O contrato Assinatura de patrocínio A seguir o sistema de contrato X-Trata Não tem nada de mais De diferente E vamos ficando por aqui Galera Se você gostou desse jogo Cara Deixa seu like Lembre de dar like nos vídeos Desativa o Adblock Compartilha o vídeo Com seus amigos Que gostam de Fórmula 1 Talvez ele se interesse Por esse jogo E também Deixe seu comentário A respeito do jogo Que você achou Que você quer ver Aqui no canal E até o próximo vídeo Se inscreva no canal Se você achou esse vídeo Do nada aí É um canal De jogos Jogos Manager Jogos de administração Jogos de Esse tipo de jogo Que são jogos que eu gosto Gostei desse de sempre E o Cockpit Manager Vai ser um jogo Que vai aparecer bastante Aqui também Tá No canal Até o próximo vídeo Falou batatas Tchau